Oi gente, tudo bem com vocês? O assunto com vocês aqui é um pouco sério. Todo final de ano eu costumo fazer todos os meus exames de rotina, um checapão geral, né? E no final do ano, dia 23 de dezembro, eu recebi um diagnóstico não muito legal. Eu tô com câncer na tireoide. Eu vou começar meu tratamento agora, lá no Hospital de Câncer de Barretos. Depois, vou precisar de fazer uma cirurgia, né? Pra retirada da glândula. E vou precisar de ficar um tempo em repouso absoluto, mais quieto, sem poder falar. E vou ter que encarar, não vai ter outro jeito, né? Então, eu só quis falar isso pra você. No primeiro momento, eu achei que ia ser um pouco invasivo, né? Recebi um diagnóstico no finalzinho do ano, um momento de festa, de alegria. Então, mas agora eu decidi compartilhar isso aí com todos vocês.